Tu como gremista, a gente pode falar, é um jogador que não tá, é um cara que foi bem lá pra fora É um jogador que eu não acho ruim, esse que a gente tem hoje de ataque, o JP O JP O cara tá com muita pressão, ele tá com muita pressão E o Renato é daquele jeito, o Renato pra mim é um dos melhores que tem O jeito que ele trata os caras Não, pelo amor de Deus Ele pode falar que ele é isso, ele é aquilo, pra mim foi um dos melhores treinadores que eu já peguei na minha carreira O que o Renato te ajudou assim? Em tudo O que o Renato te lembra? Moral, confiança, saber entender, assim, o futebol fala, muita gente fala que ele não dá treino, que isso e aquilo Pelo amor de Deus, é muito inteligente, velho Ele, o auxiliar dele, o Alexandre ali, o Gabeira, sou muito inteligente Ele sabe, tem a sintonia pra trabalhar junto Então, ensinou muito, me botou pra jogar, me deu confiança E a torcida vai lá e vai, ele vai lá e bota de novo É, isso ele faz muito, cara Então, ele faz, assim Às vezes chega até da raiva na torcida É, porque tipo assim, às vezes parece que ele tá Querendo provocar Porque assim, não, eu vou, o JP, ele não tem culpa Não O que tá acontecendo, cara, tão botando ele, ele faz, se esforça, tu vê que ele se esforça Ele tenta? Ele tenta, não é o... Tenta, é isso O Leiva pegou ele O volante E aí, o volante falou assim, cara, eu já enfrentei, ele não era, ele era chato Ele tava na Lazio, isso aí, o Lucas tava na Lazio E acho que ele era do Cagliari, alguma coisa assim Ou Gênua E ele disse, cara, esse cara não era ruim, meu Porque tu vê que ele tem um pouco, mas ele não consegue E o Renato insiste em dar moral pro cara, velho Mas o Renato sempre foi assim, né, sempre é assim E ele, com nós ali também, às vezes Um exemplo, chegava alguns jogadores desacreditados, né, coisa assim Eles, não, vamos colocando pouco a pouco Vai devagarinho, vai indo, vai indo, vai indo Uma hora encaixa E é, é a torcida que a gente tem, né É Não, eu vejo, cara, acho a torcida do Grêmio exigente pra caramba Mesmo após as grandes conquistas aí de... Que foram muitas, né Pô, a gente tem uma geração de gremista que... Eu sou da geração que pegou os duas, né A geração de 95 e essa última Mas essa última geração que pegou, pô, já vai quase 10 anos, né Na conquista da Copa do Brasil E segue muito exigente Eu acho que tem que pressionar, tá certo Mas, de fato, é, às vezes, acho que... Parar e dar uma olhadinha pra trás, né Opa, acho que tem um exemplo assim Tem gente pior que nós É, sabe, eu acho que tem, cara Tem coisa acontecendo ao redor, assim Que, às vezes, faz com que o cara... Cara, tá certo, ele não vai ganhar sempre, sabe Não é, mas... O Renato mesmo fala... Tem que ter exigência Tem que ter Não, óbvio que tem que ter pelo tamanho que é o clube, o Grêmio, o Inter, os dois E, às vezes, eu até entendo essas entrevistas do Renato, cara Eu até entendo, porque, às vezes, chateia demais do martelando toda hora na mesma técnica Como é que era a imprensa contigo? Ah, na época eu era capitão, tinha que dar... Mas eu sempre fui bem tranquilo Não era muito rígida, não É que eu sempre tentava fazer meu papel, né Mas os meus caras ficavam com medo de ti pela tua característica, assim, dentro do campo? Não sei, cara, não sei Eu tinha uma posição muito grande, né Uma posição ali muito grande no meio de campo ali também Até os guris próprios falam, né Tentava organizar tudo Tentava se manter Tentava ter uma postura boa Minha postura sempre foi boa também Então... Medo não é, mas acho que um pouco de respeito Até por uma história também, né Sim Então tem tudo isso Tu vai olhar um jogador, tu vai jogar contra E tu tem... Tu sabe toda a história do cara Então o cara pensa um pouquinho Opa, não é assim Tipo nos Grenal, né Eu falo... Eu converso quando a gente se encontra com o D'Alessandro Chegou um Grenal no Olímpico lá Nosso Olímpico lá, né Que o D'Alessandro falou assim Ô, Rokimak, só botaram eu só pra marcar tu Pra te não organizar o jogo E eu falei assim, não E botaram eu pra te marcar também Eu vou te marcar também Não vou você marcar aqui Ele começou a dar risada no meio do jogo No meio do jogo No meio do jogo Vão se marcar então Então tá bom Mas se respeitando Claro, claro Mas é engraçado, entendeu Os negócios, uma história legal Até o próprio Guinha Azul também Quando eu encontro também o Guinha Azul Bah, uma resenha Que cara fantástico Muito gente boa Gosto muito, muito, muito dele Eu me encontro ele Cada vez que eu encontro ele Ele me chama maestro, maestro, maestro Ele é muito querido Foi um dos caras que eu queria ter jogado junto Eu acho que ia dar legal Eu queria que o Guinha Azul tivesse jogado no Grêmio Eu até falei isso Numa química, imagina eu e ele Fala pra ele assim Imagina eu e tu, Guinha Azul Marcando e os dois jogando E dando Palmeu, tá louco, tia Tu gostava de dar ele, né, tia Com respeito Com respeito Com respeito